Oi meus amores, tudo bem com vocês? Se você tá sentindo que o seu Redmi 10A tá lento, tá travando, nesse vídeo eu vou dar algumas dicas pra deixar ele mais rápido e pra parar de travar, tá? Então, fiquem nesse vídeo. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E caso você ainda não tenha o Redmi 10A, mas veio ver esse vídeo aqui, o link dele tá na descrição do vídeo, caso você queira comprar. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! Então, a primeira dica aqui pra deixar o seu Redmi 10A mais rápido é uma dica que era pra ajudar, mas acabou atrapalhando, tá? Então, é uma dica aí que era pra ter ajudado, né? Mas não funcionou, tá? Então, você vai ter que entrar aqui em configurações e aqui em configurações, você vai entrar aqui em configurações adicionais. Entrando aqui em configurações adicionais, vai ter extensão de memória. Então, é isso aqui que era pra estar ajudando, mas não está. Então, aqui, você vai desativar essa opção aqui de extensão de memória. Aqui vai pedir pra reiniciar o smartphone, tá? Então, você clica aí em reiniciar pra ele reiniciar e desativar aqui essa opção. Então, aqui, essa opção é pra você pegar 1GB de RAM, 1GB de RAM, não, 1GB do seu armazenamento e colocar aqui na RAM dele, tá? Pra estender essa memória RAM. Mas, ele acaba tirando esse 1GB do seu armazenamento. E a tecnologia aí de armazenamento do Redmi 10A não é tão boa assim, tá? Então, ele tem uma tecnologia de armazenamento mais lenta, tá? Então, você tirando 1GB desse armazenamento dele vai acabar atrapalhando e vai deixar o seu smartphone mais lento, tá? Então, ao invés de ajudar, ele está atrapalhando aí essa função ativa nele. Então, vem aqui e desativa essa opção. Agora, a próxima dica aí pra deixar o seu Redmi 10A mais rápido é você desinstalar alguns aplicativos que você não utiliza muito, tá? E talvez você nem utilize. Então, você vai entrar aqui em segurança agora e aqui tem limpeza profunda. E aqui você vai entrar em apps. Então, você vai entrar aqui nos aplicativos. E aqui vai mostrar os aplicativos que você nem utiliza ou que você utiliza pouco, tá? Então, tem aqui, por exemplo, sem uso por 7 dias, sem uso por 7 dias usado recentemente, sem uso recente, tá? Então, você vai ver os aplicativos aí que você não utiliza e desinstalar esses aplicativos, tá? Porque vai deixar o seu smartphone mais rápido também. Então, faça uma limpeza aí no seu smartphone e desinstale os aplicativos que você não utiliza muito. E também, alguns aplicativos podem estar iniciando junto com o seu smartphone quando você liga ele, tá? E isso também pode estar deixando o seu smartphone mais lento, travando, etc. Então, eu vou ajudar você nisso. É só você entrar aqui em configurações também e você vai entrar aqui em aplicativos. E aqui tem a opção permissões, tá? E aqui você vai entrar em início automático. Então, aqui vai aparecer os aplicativos aqui que estão reiniciando aí junto com o seu smartphone. Aqui só tá somente fotos, tá? Não tem nenhum. Mas, se no seu estiver aí, desative aí os aplicativos que estão iniciando junto, tá? E aplicativos assim que você também nem quer que inicie junto com o seu smartphone. Porque isso vai deixar ele mais lento também, tá? Porque todos os aplicativos aí, se tiver bastante aplicativos iniciando junto com ele, vai ficar deixando ele mais lento aí e vai ficar pegando o processador dele desnecessariamente, tá? Então, é só você também depois abrir aí os seus aplicativos normal, tá, gente? Então, vem aqui e veja aí o aplicativo que você quer realmente que ligue junto com ele. Agora, a próxima dica vai deixar o seu smartphone mais rápido e também vai economizar a bateria dele, tá? Então, você vai entrar aqui em configurações de novo, vai entrar aqui em conexão e compartilhamento e vai entrar aqui em impressão. E aqui tem serviço de impressão do sistema. Aqui já está desativado, mas quando você ativa essa opção, fica aqui procurando impressoras a todo momento. Então, essa opção aqui eu aconselho você deixar desativado, tá? Caso você também não utilize aí essa opção no seu smartphone de impressora, não imprime nada e também tem impressoras que nem precisam disso, você vem aqui e desativa essa opção porque vai economizar a bateria do seu smartphone e também vai deixar ele mais rápido. Por quê? Ele fica aí procurando impressoras a todo momento. Fica pegando o processador aí do seu smartphone todo momento aí procurando impressoras desnecessariamente e isso gasta a bateria dele e também pega aí mais o seu processador. Então, deixa aqui essa opção desativada. E agora, a próxima dica que eu tenho aqui para você desativar é o Google Discover. Isso mesmo, gente. O Google Discover é aqui, ó. Você puxa para o lado aqui na tela inicial e aparece essa telinha aqui cheio de notícias, tá? Então, fica aqui essa telinha cheio de notícias aí. Muita gente nem utiliza essa opção, tá? Muita gente também nem sabe eu às vezes que tem. Então, essa opção aqui gasta também o seu processador aí porque fica atualizando aí as notícias, tá? É, à toa, porque talvez você nem está utilizando e fica pegando aí o seu processador deixando ele mais lento, travando, etc. Então, você vem aqui em configurações também e você vai entrar aqui em tela inicial. E aqui tem a opção Google Discover. Então, você vem aqui e desativa essa opção que quando você puxar aqui para o lado mais não vai ter mais nada, tá? Então, isso aqui não vai mais pegar aí o seu processador não vai ficar mais trabalhando aí a todo momento. Agora, a próxima dica aí para deixar ele mais rápido é você tirar aí as animações dos seus ícones da tela inicial, tá? Então, você vai entrar aqui em configurações tela inicial de novo e aqui tem a opção aqui animações globais de ícone renderizar animações em ícones de aplicativos de terceiros. Então, você vem aqui e desativa essa opção que vai deixar o seu smartphone mais rápido também. Agora, a próxima dica é alguns passos aí que você precisa fazer. São vários passos que você precisa fazer para deixar o seu smartphone mais rápido e você vai entender o porquê, tá? Então, você vai entrar aqui em configurações e primeiramente, você vai entrar aqui em sobre o telefone. Aqui em sobre o telefone, você vai clicar várias vezes aqui em versão da MIUI. Vai ficar clicando que vai aparecer que você é um desenvolvedor. Aqui está aparecendo que não é necessário porque eu já sou. Então, saindo daqui, quando eu fizer isso você vem aqui agora em configurações adicionais e aqui vai aparecer opções do desenvolvedor. E aqui tem muita opção, tá? Muita opção mesmo aí para você utilizar. Mas você vai entrar aqui deixa eu achar aqui para mostrar para vocês deixa eu ir devagarzinho porque tem muita opção. Então, você vai entrar aqui em escala de animação da janela, de transição e duração do Admitor, tá? Então, tem essas três opçõezinhas aqui. Essas escalas de animação é quando você abre aí os seus aplicativos que vai fazer a animaçãozinha quando você abre, quando você fecha. São aquelas animações lá que faz quando você abre assim, sabe? Tá? Ó, quando você abre aqui, faz essas animações aqui. Só não fez porque está desativado, tá? Vou entrar lá de novo porque eu saí. Calma aí. Prontinho. Já entrei aqui de novo. E aqui, você vai deixar essa opção aqui em 0.5x ou desativada. Se você quiser ainda uma animaçãozinha aí você coloca 0.5x que ele vai ficar com uma animação mas vai ficar mais rápido aí mesmo assim, tá? Então, você coloca 0.5x ou desativada. Somente essas duas opções. E isso você vai fazer nas três opções aqui, tá? Nas três opções você coloca 0.5x 0.5x ou desativada. E isso vai deixar o seu smartphone mais rápido porque na hora de você abrir os aplicativos, ó tá vendo aqui? Ele vai bem mais rápido sem animação nenhuma na hora de abrir, tá? Então, isso já ajuda bastante e dá uma diferença aí e vai parecer que ele está mais rápido sim pra você. Então, essas foram algumas dicas pra deixar o seu Redmi 10A mais rápido. Eu espero que você tenha gostado do vídeo espero que eu tenha conseguido ajudar você e se gostou do vídeo deixe seu like se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E se você ainda não tem o Redmi 10A não esquece que o link dele tá na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!